A CIDADE NO BRASIL O que está fazendo aqui? Tenho um encontro. Um encontro? Com quem? Todo ano, neste dia. Eu venho aqui no alvorecer. Para ver as cegonhas migrarem. Se pudéssemos ir com elas. Eu gostaria que pudésse ir. O exército do Vandala está impaciente. A cidade não recebe mais comida. Eles cercarão a cidade até não termos mais escolha. E o que nós faremos? Isso não depende mais de nós. Não deixem o fogo apagar. Vamos! Continue! Segurem a barraca! Majestade! Estamos prontos. Os homens aguardam suas ordens. Continue alimentando o fogo. Lembre-se que estamos aqui. Quando a tempestade passar, nós atacaremos. Para aquele lado! Para aquele lado! Estão frisinhos. Mulher tinha nisso. Está frisquinho. Eu vou querer virar uns. Isso seria mais. E assim, preferem qual? Para ganhar. Bom dia! 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 Prova-se! Aqui não tem mais água? Não, por enquanto não. Eu levo estes. Muito gostoso! Eu posso provar um pedacinho? É que só. Sra! Bom dia! Bem aqui não. Eu preciso lavar todos os bandidos. É! Acabou fechando os marcos. Sim! Sim! Aham! Posso dar uma olhadinha? Obrigada! 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 Você pode me prestar. O meu acabou! Obrigada! Sim, claro! Eu vou ensabuar essa e depois você fechou essa aqui. Não tem mais água. O que que foi? Toma! Acabou. Acabou. Não tem mais água! Não tem mais água! Os vândalos cortaram a água! Tá saindo do água daqui? Nossa! Ai não! Não pode ser! Vem aqui! Vem junto! Os vândalos cortaram a água! Vamos puxar! Pegar a arma que tem! Não tem mais água! Não! Não tem mais água! Não! 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 Me soltem! Eu preciso da água! Não! Senhor! O que está acontecendo? Os vândalos cortaram a nossa água. Temos que pegar o que tem no poço ou vamos morrer. Se deixarmos o pânico dominar, os vândalos vencerão mesmo antes de entrarem na cidade. O medo e a violência vão nos matar antes da sede e da fome. Como seu bispo e cidadão de Ipona, eu lhes prometo que há esperança. Abaixe a arma. Vamos morrer da mesma forma, bispo. Já não há mais esperança. Não, Fúlio. Você está enganado. Ainda há esperança de salvarmos a cidade. E eu garanto isso. Me empenharei até que os vândalos deponham as armas. Ele disse que pode detê-los, mas como fará? Vamos todos morrer. O que será de nós? Como? Tenha fé. Um acordo de paz. Você me surpreende, Agostinho. Deveria saber que Roma não pede paz. Quando muito, ela oferece. Governador. Distintos conselheiros. Sejam razoáveis. Desde que Gensirico e seus vândalos alcançaram a África, eles já reduziram Tanger, Cartena e Cesaréia a cinzas. Ipona não irá cair. A Marinha Imperial nos salvará. Se tivessem vindo, já teriam chegado, Governador. Estamos cansados de guerra. E eles também. Deveríamos mandar um representante nosso até Gensirico e, em nome de Deus, implorar a ele a paz. Governador! Governador! Os soldados chegaram. Soldados romanos. Tragam os feridos aqui. Centurião Fábio Domícius. As suas ordens, Governador. Seja bem-vindo. A qual legião pertence? A Sétima. Eu pensei que ela tivesse sido aniquilada. Ela foi vencida. Mas eu e meus centuriões sobrevivemos. Estivemos marchando em território inimigo há dias, escoltando esses civis. Tiramos vantagem da tormenta para passar pela linha dos vândalos. Vocês ouviram? Esta legião nos demonstra que o cerco pode ser furado. E que os vândalos podem ser vencidos. Não percamos a esperança. Roma irá vencer. Sua obsessão por vitória militar trará ruína a esta cidade. Sua presença em Ipona era a única coisa que me fazia hesitar em vir aqui, Bispo Agostinho. Você me conhece? Meu pai o conheceu. É... 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 O filho de Hilário. É... 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 Bispo Agostinho. Estas pessoas e eu marchamos por todo o deserto com uma única esperança. Entregar-nos em suas mãos. Levem os feridos para a Basílica. Deus o abençoe. Como estão os outros feridos? Parece que melhorando. Não podem entrar, armados. Por quê? É sacrilégio. Lucila, deixe-o entrar. A única coisa sagrada aqui é a vida dessas pessoas. E essas pessoas foram salvas por esta espada. Onde está Glábio? Tenha coragem. É ele. Fábio. Como se sente? Logo... Eu não vou sofrer mais. Nunca mais. Não fizeram nada por você? Não há mais nada a ser feito. Traga um médico aqui. Imediatamente. Não precisa gritar. Fábio. Mas o que você vai fazer? Se você sair da frente, vou tentar salvar a vida dele. Fábio. Fábio. Bispo. Bispo. Uma mensagem de Roma. O Papa quer que os senhores e seus livros sejam levados para um lugar seguro. Como isso é possível? O Papa já enviou três navios. Mais alguns dias e eles estarão aqui. Quer dizer, embarcar com meus livros num navio e fugir? Para Roma, isso. E abandonar meu povo? Mas são ordens do Papa. Mas eu sou bispo dessa cidade. Mas esta cidade não o merece. Não viu o que aconteceu ontem quando eles viram aquela legião de soldados? Seu povo chegou à conclusão que não precisava mais do Senhor. Necessidade de mim. Olha isso. É a sua letra. Mas são suas confissões. Sim, são minhas confissões. Se dependesse de mim, eu seria nada menos que um pobre. Mas um pobre e presunçoso garoto. Certo de não ter necessidade de nada, exceto de mim mesmo. E se existe algo de precioso em mim, isso eu devo à minha mãe. A minha mãe, que me trouxe até esta vida temporal. Que através de seu coração, me levará à vida eterna. Calma, querida. Faça força. O bebê não desceu. Chame o pai imediatamente. Diga-lhe que venha correndo. Eu sinto que ele não estava se mexendo. Por quê? Eu quero que você se prepare. Para quê? Você sabe. Sabe o que está me pedindo, Mônica? Vai morrer. Se você não o fizer, nós dois morreremos. Façam. A única coisa que eu quero é que meu filho viva. Faça o que precisar. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Eu quero beber mais. Eu quero beber mais. Patrício Beba mais, Patrício O que você quer? Sua mulher está dando a luz Sente aqui, querida Eu estou ganhando Ela está morrendo Vamos jogar Pai nosso, ajude-me Ajude-me e entrego a ti a minha alma Eu posso sentir Eu o senti bem aqui Ele está vivo Ele está vivo Mônica É um menino, Patrício Um menino É um menino E então, como vão chamá-lo? Constantino Como nosso imperador Não Constantino foram muitos os imperadores Vamos chamá-lo de Agostinho O pequeno Augusto Como o primeiro imperador Agostinho, você me assustou Venha São os fatos Não são palavras Mas Alguém pode perguntar Por que nós temos que pagar impostos a Roma? Sabem Eu também venho de uma pequena cidade como vocês Meu pai Era um agricultor forte, honesto e trabalhador como vocês Não tinha dito que ele é de uma família poderosa de Roma? Sim, é Mas ele está ganhando a simpatia deles Ele punha uma das moedas que ganhava em um pote Para os impostos Eu costumava perguntar Por que não gastamos essas moedas ao invés de dá-las a Roma? E ele respondia calmamente Meu filho Com estas moedas Tudo que poderíamos comprar É uma cabra Enquanto com elas Roma construirá o império Roma não quer nosso dinheiro Porque nós somos Roma São fatos Não são palavras Eu quero ser como ele Como macróbio? Por que? A senhora já o ouviu? Com as palavras Ele pode convencer as pessoas a fazer o que ele quer Não são palavras São fatos Com essa língua Você não vai demorar para ser como ele Mas eu não terei chances nessa cidade E onde pensa que vai achar essa grande chance? Em Cartago Eu quero estudar como macróbio Cartago Você é só um garoto Tem ideia de quanto custa estudar com alguém como macróbio? Não E o senhor? Sim? Mais do que eu poderia pagar Pare de encher a sua cabeça com essas bobagens Mas Patrício, poderíamos economizar Agostinho merece uma educação assim Agostinho vai estudar aqui mesmo em Tagaste Exatamente como eu e meu pai antes de mim Assunto encerrado Pai, onde está indo? Para a taverna Não é verdade O que está insinuando? Perfumou seu cabelo Nunca faz isso quando vai à taverna Agostinho, não? Vai ver a Urideste, a sua amiga Como você ousa? Nunca mais fale com seu pai dessa maneira Não é justo Eu sei que não Eu sei Não é justo Então por que você não fala nada? Palavras não são o bastante para mudar um homem Isso é um fato E não simples palavras Vamos, vamos Coitado Corre! Eu não estou fazendo Mas o que faltem aqui? Seus ladrões Voltem Essas pedras são minhas Seus ladrões Eu cometi um furto Eu roubei o que tinha em abundância Não estigado pela necessidade Roubei para desfrutar do roubo em si e do pecado Pelo fato do roubo ser ilícito Para sentir prazer e praticar o que me agradava Não havendo outro motivo senão a própria malícia Meu coração era assim Minha alma tão louca se degenerava sempre mais Aqui Tome Espero que cubra o prejuízo das frutas que perdeu Não é necessário, senhora As frutas crescem ano após ano Mas um filho, quando se perde Se perde para sempre Por que você fez isso? Responda-me, por que fez isso? Me faz sofrer, Agostinho Eu? Eu a faço sofrer? Você devia falar isso do meu pai Ele a faz sofrer Ele perde o nosso dinheiro no jogo Bebe que nem uma esponja Está traindo a senhora há anos Ele a faz sofrer, não eu Chega, Agostinho Patrício é o que é Mas você, você não é como seu pai Eu não sou? Não sou como ele? O que quer que eu seja? Que adore o seu Deus? Que seja perfeito? Não, perfeito não Que seja... Mas se eu ficar aqui, serei exatamente como o meu pai Você não veio até aqui para provar do meu óleo Para ver minha nova casa E nem para que eu fale do meu filho De fato Eu vim falar com você sobre o meu filho Agostinho Ele ainda é o garoto mais inteligente da escola? Ah, sim Mas creio que seria melhor ajudá-lo a sair daqui Gostaria que ele fosse estudar em Cartago Ele ouviu o macróbio E decidiu ser advogado Advogado? Como pretende pagar seus estudos? Sabe que não posso Lembra? Quando éramos jovens Ofereceram a você uma oportunidade de mudar de vida Não teria conseguido sozinho Macróbio faria dele um ótimo advogado Eu aposto Vamos, vão trabalhar Não estão de lazer Agostinho Vamos, vamos Aqui tem uma túnica nova Use-a quando estiver com o macróbio E tente não sujá-la Sim, mãe Ah, e leve isso É queijo de cabra Não pode chegar de mãos vazias Eu sei Por favor, por favor, tome cuidado Cartago é uma babilônia Não beba muito Tá, tá bom E calma com as mulheres Eu preciso ir E que Deus o acompanhe, meu filho Deus Eu só preciso de mim mesmo Adeus 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 Adeus, meu filho Boa sorte, meu filho As palavras que minha mãe pronunciava eram de Deus Mas nenhuma delas descia ao meu coração Eu me envergonhava em seguir seus conselhos Porque me pareciam coisas só para mulheres Mas Deus se dirigia a mim por sua boca E eu nem sabia Eu desprezava Deus e praticava o mal Para ser louvado por isso Eu procuro o Libério Prisco Eu sou o Valério Prisco Meu pai não está em casa Fecha O meu nome é Agostinho O romaniano me enviou O romaniano de Itagaste? O do óleo? O que o romaniano espera espremer de alguém como você? Entra Estávamos esperando você ontem à noite Sim, me desculpe Eu fiquei preso Por uns belos quadris? Não É que eu não estou acostumado a usar o transporte público Houve um atraso Transporte público? Nunca precisei Eu também não Até ontem Kalida Este será o seu quarto Obrigado, Valério Kalida estará a seu serviço Ela é do grande deserto É de confiança E tem belos quadris Uma ótima forma de ficar preso O que? O que está fazendo? Estou desamarrando suas sandálias para limpar os seus pés Ah, não precisa Eu faço isso Ah Me desculpe É que Eu nunca tive uma pessoa ao meu serviço antes Vai se acostumar Ah, eu acho que não Obrigado Não agradeça aos servos E nunca se desculpe com eles Senão nunca vão respeitar você Obrigado Portanto, o imputado é acusado de furto Duas são as testemunhas Existem provas a seu favor Mas não será um processo fácil Preciso usar a lógica em seus argumentos É assim que funciona Simples assim Macróbio Sim? Meu nome é Agostinho O romaniano me enviou Ah, você é o jovem que quer ser advogado, certo? Isso Tagaste Não é isso? Exatamente Bom, eu me pergunto Quando virá algo de bom de Tagaste Ouça, eu não tenho tempo para novos alunos Mas Só será meu aluno Se me demonstrar que tem talento suficiente Para ter um mestre como eu Como? Bom A arte dos oradores é convencer as pessoas A fazer o que eles querem, não é? Então me convença Porque devo ensinar você Coragem, estou ouvindo Eu... Eu ouvi Não conseguiu me convencer Volte para casa, acredite Será melhor Que bebo Como eu pude ser tão estúpido 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 Eu não disse uma palavra Me convença a aceitá-lo como meu aluno Claro que eu vou convencê-lo Voltarei amanhã Ele acha que tenho medo? Estúpido Estúpido Diga de novo Tente me chamar de estúpido de novo Não, não Eu só estava falando de mim Você não entendeu Eu não entendi? Sim Quer dizer Não Não foi isso que eu... Então está dizendo que eu não entendi Então é porque acha que eu sou um estúpido Não, eu sou Eu sou o estúpido aqui Sim O único estúpido aqui é você Estúpido Vamos Vamos Esses bandos de jovens atacavam e espancavam com prepotência os recém-chegados desavisados Os agrediam e os ofendiam sem nenhuma razão Senão há de desafogar sua própria maldade Nada poderia ser mais parecido com as ações dos fracos Vem aqui Agostinho 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 A sua máscara é a melhor até agora Isso não tem graça Eles me bateu Deveria ter me pedido para lhe mostrar a cidade pessoalmente Não se preocupe, eu sei como curar você Agostinho Ei, Agostinho Quando cheguei em Cartano Um caldeirão de amores pecaminosos borbulhavam ao meu redor Sim Sim Venha Não me deu uma boa impressão na festa de ontem à noite Acho que esse lugar não é para você, Agostinho Melhor que volte para casa Assim o ruminiano entenderá que não há nada que possa espremer de você, entendeu? O que você sabe? O seu pai é rico Você tem tudo Então eu tenho tudo, né? Então o meu pai é rico, não é isso? Vou lhe contar uma coisa, Agostinho Algo que fora desta casa ninguém sabe Na verdade o meu pai Não existe Ele morreu há dois anos Com sua morte, os negócios dele iriam por água abaixo E sem os negócios dele eu também iria por água abaixo Nada mais de casa, de amigos Nada Então eu enterrei em segredo com minhas próprias mãos Então eu continuei os negócios no lugar dele E eu lhe digo uma coisa certa Ninguém me deu nada E eu consegui tudo o que eu tenho Você entendeu, Agostinho? Se na vida quiser algo Não há peça Pegue Pai nosso que estás no céu Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Perdoai as nossas ofensas Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido Macróbio Ah, o rapazinho de Itagaste, certo? Eu vi o senhor fazer uma coisa incrível em Itagaste Fiz todos pagarem os impostos com satisfação É por isso que os governantes me chamam para as suas assembleias Você continuava a repetir Não são palavras, são fatos E eu compreendi o porquê Então eu me perguntei O que... O que tem um orador como um senhor? Nada mais que palavras Uma arma fraca Então, como se pode torná-las mais fortes? Simples Faça seus ouvintes acreditarem que não são apenas palavras O senhor reiterou várias vezes Não são palavras São fatos E suas palavras, aos poucos, se tornaram fatos De fato, tudo o que disse Se tornava verdade Eu posso fazer de você um bom advogado Mas se quiser se tornar um grande orador Isso só depende de você Você sabe qual a diferença entre um grande orador e um orador comum? O talento Não Sua coragem Por quê? Um dia descobrirá Bom Vamos começar Ovos cozidos Anchovas Carne vermelha na brasa E uma taça grande de leite de cabra Músculos Tem que entrar em forma Um orador tem que ter na voz a nota de uma corneta Não o frágil murmúrio de uma flauta Coma Demóstenes era garco Ele se obrigou durante meses a falar com uma pedra na boca E ele se tornou o grande orador de seu tempo Na oratória não há nada mais importante do que isso Na oratória não há nada mais importante do que isso Concentra-se Na oratória não há nada mais importante do que isso Na oratória não há nada mais importante do que isso Concentra-se Sócrates Cíceres Saber o que dizia não é o bastante Sem saber dizê-lo bem Não precisa inventar nada Tudo o que precisa já foi inventado por eles há muito tempo Você precisa organizar tudo Respire Um orador precisa saber como falar horas a pio em pé Acompanhando as palavras com movimentos de todo o corpo Como um ator Como um dançarino Como um soldado Porque num tribunal se participa de uma guerra E são as palavras que vencem a guerra Você será o ator principal É isso Este é o grande teatro Aqui se coloca em cena o espetáculo da justiça Um espetáculo no qual você será o ator principal Vamos lá Testemunhas acusam meu cliente Getúlio de ter tentado assassinar sua esposa Pessoas conhecidas relataram ameaças feitas por Getúlio em relação a ela E a promotoria afirma categoricamente ter evidências que incriminam Getúlio Testemunhas que acusam Conhecidos que relatam Promotores que sustentam Quantas palavras Como posso pretender que ouçam as minhas agora? Acho que vocês já engoliram muito mais do que poderiam digerir Eu proponho o seguinte Coloquemos essas palavras de lado Vamos colocá-las de lado E ouçamos apenas nossos corações A resposta está lá E não aqui onde advogados, juízes e acusados estão É lá nos corações Que podemos diferenciar A verdade Da mentira As palavras Dos fatos Mas não ouçam a mim Ouçam a vocês mesmos E achamos as respostas para essas perguntas em nossos corações Alguém mostrou aqui a arma da tentativa desse homicídio? Não Essas não são palavras, são fatos A mulher do acusado tem algum ferimento que prove que alguém tentou matá-la? Não Isso é fato Não são palavras O acusado tem alguma ocorrência criminal que possa reforçar essas acusações que são feitas contra ele? Não Isso são fatos Não palavras Vocês foram forçados a ouvir muitas palavras Ao invés de deixar ecoar as vozes das testemunhas, advogados e juízes em seus corações Escutem somente a voz digna da fé A voz dos fatos Meus estudos estavam focados ao foro litigioso, onde a glória proporcionava a habilidade de convencer Nessa época eu estava entre os melhores e estava cheio de arrogância Eu ansiava a notoriedade pelo simples e deplorável propósito de satisfazer minha vaidade humana Minha alma estava doente, coberta de chagas, infeliz Ávida de tocar e deixar-se tocar miseravelmente por coisas sensíveis Mas se esses não tivessem alma, com certeza não seriam amados Era para mim mais doce amar e ser amado quando eu podia gozar do corpo da pessoa amada Assim eu sujava aquela fonte pura de amizade com a luxúria Agostinho, o que aconteceu com você na outra noite? Pergunte a Christie, ela me raptou E eu não me lembro onde ela... Onde ela? Onde ela me levou Na próxima vez, eu vou raptar você Você derramou vinho em mim? Não viu o que está fazendo? Olha só pra isso Essa túnica é nova Valério, você não me disse Você não me disse se gostou do meu discurso final Como sempre, quantos casos ganhou até agora? Já parei de contá-los Esta casa e Cartago ficaram pequenos para o seu talento Merece o maior dos palcos em Roma Olha como estou, todo molhado Olha, eu não gostei nada disso Agostinho Você esqueceu isso em minha casa Ser criativa é apenas outro nome para mentir Eu usarei isso somente quando você vier Agostinho, vem aqui Sirva uma bebida a ele O gosto da vitória é o único Que não nos cansa nunca Especialmente num caso como este O que há de especial neste caso? Fazer com que todos acreditassem que Getúlio era inocente Foi realmente Triunfante Isso é terrível Mas e a verdade? A verdade? Não nos preocupamos com a verdade A única verdade é aquela Que Agostinho Deu ao juiz e a todo júri hoje Está tão calado Não estou acostumada a este seu silêncio Às vezes eu não sei o que dizer Mas que pena Por quê? Gosto de ouvi-lo antes de ir dormir Carida Me diga uma coisa Acho possível viver assim, verdade? Podemos negar isso Aos outros E também a nós mesmos Mas? Mas a verdade é mais forte Boa ou ruim Ela não nos deixa Ela continua escondida Em nossos corações E qual é a verdade Que seu coração esconde? Não posso lhe oferecer Eu não pediria nada a você Não posso lhe Não posso lhe dê Eu não devo Eu não posso lhe Finalmente, você dormiu com ela. Ela serviu você antes de mim? Eu sou o chefe da casa, mas agora ela pensa que pertence a você. Eu não quero possuí-la. Kalida é a mulher perfeita. Linda. Fiel. Disponível. E ela nunca poderá se casar com você. Mas é bom tê-la por perto. Eu tenho uma para cada casa. Antioquia. Avena. Milão. Não importa onde eu vá, eu sempre encontro uma cama aquecida. Não banque o inocente. Você sabe como encantar as pessoas com palavras. Mas no fundo... Você não é diferente de mim. Se você acha... Agostinho. Camilo. O que faz aqui? Onde está seu pai? Agostinho. O que foi? Ele está livre. E a culpa é sua. Culpa? Eu ajudei a provar sua inocência. Ah, seu maldito. Ele não é inocente. Meu pai é culpado. Culpado. Você sabia? Ele tentou matar minha mãe. E agora... Agora ele conseguiu. Minha mãe está morta. E a culpa é sua. Minha mãe está morta. Por esses passos, descia até o fundo do inferno. Consumido pela sede da verdade. Eu confesso ao meu Deus que eu te procurava apenas com o raciocínio da carne e não com a compreensão da inteligência. E, no entanto, tu eras mais íntimo do que meu próprio íntimo. E mais sublime que o ápice do meu próprio ser. E não venha me dizer que a verdade não existe. Uma pessoa foi assassinada. A verdade é essa. Não há argumentos contra isso. Ninguém pode dizer qual é a verdade até que o julgamento comece. Um julgamento no qual as palavras estabelecerão a verdade. E a verdade será estabelecida pelo advogado que usar melhor as palavras. Sofismo. Cícero. Um advogado muito melhor que nós. Escreveu que sua verdade pode fazer os homens felizes. E todos os homens desejam ser felizes, então a verdade tem que existir ou nada mais faz sentido. Escuta. Eu disse que a coragem faz a diferença entre um grande orador e um orador comum. A coragem de viver sem a verdade. Você tem essa coragem? Você tem essa coragem? E você tem essa coragem? Ou doia? A contagem segura também. Pensando Um bar�amento surrealístico ind będziemy nessa faculdade? Agostinho, um mensageiro chegou de Itagaste. Seu pai está morrendo. Vai levar isto também? Vou. Não sei por quanto tempo vou ficar fora. Então eu acho que isso é tudo. Kalida. Eu cheguei aqui com uma mala pequena, como esta. E olha o que eu posso levar agora, mas... Tem uma coisa que eu não queria deixar aqui. Você. Eu sei que não podemos nos casar, mas seremos um. Eu mesmo. Eu vou com você. Mesmo que eu não possa ser sua mulher. Mas há uma coisa que eu quero pedir. Nunca me peça para dividir você com outra mulher. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Já chega. Isso me irrita. Abra as cortinas. Eu ainda não morri. Mônica. Eu fui um homem terrível, não é mesmo? Você foi? Mas ainda é. Como conseguiu ficar comigo por todo esse tempo? Aprendi a lhe perdoar. E amo você como é. Por quê? Só agora eu descobri o que significa amar. Tenho medo do que está por vir. Eu não quero mais ser uma pessoa má. Quero ser batizado agora. Eu não quero mais ser batizado agora. Eu não quero mais ser batizado agora. Ele já deve estar morto. Você acredita em Deus Pai Todo-Poderoso? Acredito. Eu agora o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe. Agostinho. Eu sabia que viria. Filho. Patrício. Veja quem está aqui. Esta é Kalida. Ela é... Uma serva. Uma das servas de seu filho. Não. É uma amiga. Uma amiga. Isso mesmo. De Cartago? Não, de... Não, exatamente. Ela é do sul. Do grande deserto. Entendi. Eu vou trazer uma sopa. E como foi a viagem? Um pouco cansativa. O seu filho dormiu o caminho todo. Viajar de carroça sempre o faz dormir. É mesmo? Eu não sabia disso. Os seus irmãos chegarão em alguns dias. Soube que seu irmão se casou? Eu soube, mãe. E eu soube de Getúlio. Todos aqui estão falando nisso. Você e Macróbio os defenderam. Não estou certa? Isso. Então... Ele é mesmo culpado, como todos dizem? Isso depende. Se ele puder pagar Macróbio de novo, então ele será inocente. Mas do que você está falando? Um homem pode ser inocente ou culpado? Um homem é culpado ou inocente, mãe, dependendo das palavras ditas no tribunal. Palavras não mudam os fatos. É verdade. E suas fórmulas mágicas também não. Que fórmulas mágicas? As que o padre disse a meu pai. Elas também não mudam os fatos. E o que você acha que são os fatos? Ele sempre foi um salafrário. Um covarde. Ele aceitou o batismo por medo. Nem o batismo pode mudar alguém. O que sabe sobre isso? O que sabe sobre batismo? O que sabe sobre seu pai? Sobre a nossa vida aqui, enquanto se exibia presunçoso sobre os tribunais de Cartago. Passando suas noites com esta... Pobre moça. A quem eventualmente desapontará. O que sabe sobre essas coisas? Tem razão. O que eu sei. Afinal, esta nem é mais minha casa. Vamos embora. Venha. Agostinho. Que prazer vê-lo de novo. Bom dia, romaniano. Bom dia. Eu me mantive atento aos seus progressos durante todos esses anos. Esta é Calida. Uma jovem cuja beleza faz jus à sua fama. Será que podemos ficar aqui por enquanto? É uma honra hospedar a grande estrela dos tribunais do império aqui na minha casa. É uma honra hospedar a grande estrela dos tribunais do império aqui na minha casa. É uma honra hospedar a grande estrela dos tribunais do império aqui na minha casa. É uma honra hospedar a grande estrela dos tribunais do império aqui na minha casa. É uma honra hospedar a grande estrela dos tribunais do império aqui na minha casa. É uma honra hospedar a grande estrela dos tribunais do império aqui na minha casa. É uma honra hospedar a grande estrela dos tribunais do império aqui na minha casa. É uma honra hospedar a grande estrela dos tribunais do império aqui na minha casa. É uma honra hospedar a grande estrela dos tribunais do império aqui na minha casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De ninguém? Que filosofia é essa? Já ouviu falar de Manes? Manes é o profeta da verdade E qual seria ela? A verdade é que ninguém é responsável por nada Lembre-se que está falando com um advogado Eu defendi homens culpados de cometerem crimes terríveis Este é exatamente o ponto Olhe para essas oliveiras Nós podemos culpá-las por seus galhos tortos? Não É a natureza delas É a mesma coisa conosco Não é nossa culpa se somos feitos de matéria e de mal Mas então não há esperança? Apenas uma Siga Manes Só ele pode nos mostrar como podemos nos livrar da matéria e do mal E nos tornar pura luz Puro espírito E foi assim que eu caí nas mãos de homens desvairados e loucozes O coração deles estava vazio de sinceridade e diziam Verdade, a verdade Incessantemente me falavam dela Mas ela não estava neles Então as fibras da minha alma suspiravam por ti, meu Deus Mesmo quando frequentemente e de muitos modos Eles pronunciavam teu nome apenas com os sons estéreis da própria língua Ele está se perdendo Vive com uma mulher com quem nunca poderá se casar Abandonou a carreira Agora se juntou a um culto herético A culpa é toda a minha Eu não deveria ter o mandado para Cartago Não, não Você fez o que achava certo Eu perdi, não sei o que fazer Deus permite que nos percamos Para que mais tarde nos reencontremos E o que eu devo fazer agora? Apenas rezar É impossível perder um filho que causou tantas lágrimas e dor Animais e pássaros de diferentes cores E todos os que vivem nas águas e nas florestas Todos os seres vivos Oh! Atenção Leia Era tarde da noite, Plácido, quando... Quando... Quando seus corpos cansados Licencio Era tarde da noite, quando? Quando seus corpos cansados dormiram juntos Seus lábios tranquilos e... Macios Só macios? Num sonho seus corpos adormeceram O jantar está pronto Preparei algo especial Por quê? Para lhe agradar Não precisava Eu acho que sim E para lembrá-lo que você também é O quê? Especial Eu sei disso Não preciso que me lembre disso Não preciso provar nada a ninguém Me perdoe Nunca agradeça ou se desculpe com os criados Eu disse isso quando nos conhecemos Você não é mais minha criada Nem suas palavras podem mudar isso Por favor Não precisa se reconciliar comigo Mas com sua mãe Agostinho Estava te esperando Fico muito feliz em vê-lo Como você está? Hoje eu estou bem Por que hoje? Eu tive um sonho essa noite Eu estava chorando Suspensa em um mastro Quando de repente Eu vi um homem vir até a mim E sorrindo Ele me perguntou Por que está chorando? Choro por meu filho Eu respondi Olhou-me de novo e disse Olhe bem Não vê que ele está Onde você está? Eu me virei e vi você Vi você ao meu lado Bem perto de mim Um dia Estaremos unidos em nossa fé Este é o significado Do meu sonho É por isso que hoje Eu estou bem Então logo se tornará Uma maniqueísta Não O jovem não disse Você está onde seu filho está Mas seu filho está Onde você está Eu estou bem onde estou Está desperdiçando Os talentos que Deus lhe deu Deus me deu Deus não tem nada a ver com isso Hoje sou o que sou Pelo meu próprio esforço Um homem não cria a si mesmo E nem é o bastante Para si mesmo Isso é o que você diz Não O coração o diz Os padres a fazem crer nisso O padre a faz pensar Que precisa de Deus Mas onde está Deus? Vocês não podem vê-lo? Não podem ouvi-lo? Então o que acham disso? Estão todos forçados A pedir ajuda Mas a quem? A eles? A os padres? Que aprisionam suas almas Na palma de suas mãos Ninguém aqui Prende ninguém Na palma de sua mão Meu jovem Ouviram isso? O bispo está com medo Com medo que vocês Usem suas cabeças E perceberão todas as fábulas Que eles contam Fábulas mal escritas E sem nenhuma base científica Está vendo? O que eu lhe disse? Você tem talento Mas o desperdiça Acreditamos que seja a hora De você se tornar um dos eleitos Eu? Parte dos eleitos? Dessa forma estará apto A defender publicamente A religião de Manas Com sua habilidade retórica Publicamente? É claro Você vai demonstrar O seu valor Alguém como você Não pode estar satisfeito Em lecionar gramática Para crianças E lembre-se Nós temos o conhecimento O mundo é feito De pessoas simples E superiores Você é um ser superior E conosco Terá grandes oportunidades Seria uma honra Porém é uma condição O eleito chamado ao celibato Deve por fim Ao relacionamento Com sua companheira Tenho que te contar uma coisa Também tenho uma Para lhe dizer Hoje Quem começa? Você Eu estou esperando um bebê Não está feliz? Claro que estou Como eu poderia não ficar? E você? O que você queria me contar? Nada importante Só encontrei uma Tradução completa Dos discursos de Sócrates Mas São muito caros E eu queria falar com você Sobre isso Agora que esperamos um filho É melhor economizar Tenho certeza? Eu sinto muito Não, não, não Não, não Poder comprar Não se preocupe Uma criança é mais importante Mãe? Mãe? Calida e eu estamos esperando um filho Eu prefiro não ficar na casa de Romaniano Com Calida nessa condição Eu acho que nós poderíamos ficar aqui Nós Nós ficaríamos muito agradecidos Não tem que me agradecer, Agostinho Eu sou sua mãe Venha, Calida Vou lhe mostrar onde vocês ficaram Calida Carida, a Deudato está chorando. Talvez ele queira ser cuidado pelo pai. Eu estou tentando me concentrar. E como está indo? Pior do que pensei. Está se exigindo muito. Este livro não pode fracassar como o primeiro. Se é sobre beleza, então não fracassou. Logo ele será conhecido. É, nem mesmo dedicando a um famoso orador como Jerry adiantou. Tudo é tempo. Tempo. Eu tenho 27 anos. Cícero era um estadista da minha idade. Ele já havia escrito livros. Que são lidos até hoje. E filhos. E ele teve? Não. Não. Aí está. Em compensação, você já tem um filho lindo. Cícero teve sucesso. E eu tive um maravilhoso filho. Agostinho. Tem visita para você. Comaniano. Mas que prazer vê-lo de novo. Parece cansado. Este é o seu filho? Adeus, Dato. Eu tenho trabalhado muito. Posso? Tenho tido muitas ideias. Eu vim aqui para convidá-lo para morar em minha casa. Na sua casa? Não, não, não. Você ainda é bem-vindo lá. Olha, eu ainda... Eu ainda me sinto mal por ter recusado sua oferta e me tornar parte dos elementos. Lembre-se. Ninguém é culpado de nada. Encontrará sempre um velho amigo lá. Agostinho! Valério! O que um homem importante como você faz aqui em Tagaste? Eu ia perguntar o mesmo a você. Por favor, podem ficar à vontade. Então, onde está morando agora? Antioquia, Tréveres, Aquileia... Roma, estou trabalhando para o quinto Aurélio Címaco. O prefeito, ouviu falar dele? Quem não ouviu? O grande orador de nosso tempo. Você deveria ouvi-lo falar. E daqui quanto tempo irá substituí-lo? Não muito se eu quisesse, mas eu tenho outro objetivo em mente. Valério tem uma proposta importante para você, Agostinho. Em Milão, estamos procurando um novo orador para a corte. O imperador pediu a Címaco que o encontre. Ele tem procurado por todo o império, mas não está fácil. Ambrósio está em Milão. E é o bispo cristão mais arrogante de todo o império. É habilidoso e orador eficiente. Címaco quer que alguém se oponha a ele. E é por isso que eu pensei imediatamente em você. Você é um hábil orador e eu soube que odeio os cristãos. É uma grande oportunidade para você, Agostinho. E para toda a comunidade maniqueísta. Não me diga que eu vim até aqui para nada. Minha família está aqui. Uma mãe idosa e uma escrava que é sua amante. Essa é sua família? Eu também tenho um filho. E eles são minha vida. Isso não é vida, Agostinho. Lembra dos nossos sonhos? Dos nossos projetos? Está com medo. É só isso. Medo de não estar à altura de seus sonhos e de suas ambições. Quando eu vi na última vez, eu imaginei o que o romaniano queria extrair de você. A prensa pode espremer. Se a azeitona não entrar na prensa, você nunca saberá se sua qualidade do óleo é superior. Ou uma droga. Esta é nossa última chance. A pedra não estará nessa casa. Mas não está. A Boy in Bairro... A Pairro... 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 Deus me levou a amadurecer a decisão de partir para Roma. Ele agiu em mim, servindo-se de homens apegados a uma vida terrena já morta, enquanto eu odiava uma felicidade real e procurava uma felicidade falsa. Agostinho! Agostinho, para onde você vai? Para Cartago. Para Cartago? É, estou indo com o Valério. Ele vai voltar para Roma. O que acha? Que eu ia sem dizer nada? Acha que eu deveria? O que deu em você? Volte para a cama. Eu preciso ir. Valério está me esperando. Então faça boa viagem. Eu volto em dois dias. Eu menti para minha mãe, fingindo que acompanharia um amigo até que o navio pudesse navegar. Soprou o vento, inflaram-se as velas e logo perdemos de vista a praia. Assim eu fugi. E minha mãe, louca de dor, ficou rezando por minha causa e as lágrimas de seus olhos todos os dias regavam a terra. Ela não imaginava a alegria que Deus estava preparando para ela com a minha partida. Então, depois de se lamentar de minha traição e crueldade, ela continuou ainda a pedir a Deus por mim. Por quê? Por quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ele me disse que seria muito doloroso e também que ele não teria forças para dizer a você, para dizer adeus, a você e ao adeudado. Ele não teria coragem para partir. Vem, sente-se. Mas ele prometeu que vai voltar logo. Senão faremos de tudo para conseguir nos encontrar com ele. Ela voltou à sua vida rotineira. E eu em Roma. Agora, por um momento, a glória de Roma parece ofuscada por uma aparente popularidade do cristianismo e outras religiões. Mas elas são como nuvens numa tempestade que, por um momento, escondem o sol, mas logo se dissiparão com seu calor infinito. Foi um discurso bastante discreto, Agostinho. É uma pena que tenha um pequeno sotaque africano. Deveria tentar corrigi-lo. Obrigado pelo conselho. Muito obrigado. Pode ir agora. Claro. Valério. Fique. Fale. Fale. Prepare as malas. Iremos a Milão. Não. Não. Você é o novo orador da corte. A razão por terem escolhido viver em Milão faz você entender o quão inexpressivo era o último imperador. Eles eram soldados que escolheram Milão por estar mais perto dos bárbaros. Precisamente. Aqui está o palácio do imperador. Imaginou que iria tão longe? Repito o que eu lhe disse. Nunca olhe nos olhos do imperador. Nunca contradiga sua mãe. E nunca confie em ninguém da corte. Aurélio Agostinho e Valério Prisco. Quinto, eu quero falar com você. Faça alguns elogios. Eu pensei em uma nova estratégia que talvez funcione muito bem. Eu quero ver eu nas tropas amanhã. Há alguém que eu possa glorificar aqui? Sim. Ela. Blesila. Blesila? Valério! Finalmente você voltou. Sim, como eu pude ficar tanto tempo sem vê-la? Você não me trouxe nada da África? Lhe apresento a melhor voz do império. Futuro astro da corte. Agostinho. Eu espero muito em breve ter a oportunidade de ouvir a sua voz. E eu a oportunidade de provar que mereço a apresentação que Valério fez de mim. Blesila. Excituando o poder. Nada pode ser mais desejado que você na corte. O Imperador Valentino. Ouça. Nós nunca mais teremos uma chance como esta. O Imperador acabou de ser coroado. As vagas para todas as posições importantes estão abertas ainda. Com a sua oratória e minha experiência chegaremos longe. Você está comigo? Eu chamo o consul de Veneza, Quinto Flávio. Depois. Valério. Você trouxe o novo orador da corte? Sim, Imperatriz Mãe. Aurélio Agostinho de Tagaste. Esse Agostinho de Tagaste sabe o que significa ser a voz do Imperador? Certamente, Imperatriz Mãe. Ele sabe que essa voz será ouvida e respeitada por todos os súditos do Imperador? O mais importante é que ele sabe qual é a voz que os súditos não devem ouvir. É a voz do Bispo Ambrósio, que presume ser mais ouvido que o nosso Imperador. Entretanto, se quiser que o nosso Imperador seja mais ouvido que o Bispo Ambrósio, precisamos de um orador mais hábil que ele. Eu não sei nada sobre essas coisas. Qual é o plano de vocês? Agostinho fará um discurso público em homenagem ao Imperador. Mas, acima de tudo, ele se oporá aos discursos de Ambrósio. Um discurso que traga opinião pública para o nosso lado. Logo, ninguém ouvirá a sua voz. E você? O que tem a dizer? Deixe-nos ouvir a sua voz. Minha voz está a completo serviço do Imperador. Eu devo dizer apenas o que o Imperador deseja ouvir. A rainha gostou de você. Claro que gostou. Ela é mulher. Ela está convencida de que, com sua ajuda, ela pode livrar-se do Bispo Ambrósio. Me diga, como o Bispo tornou-se uma ameaça a ela? O marido de Justino, Imperador anterior, tinha grande estima pelo Bispo. Ele deu tanto poder a ele que a corte está abaixo dele agora. Olha essa fruta. Não quer comer uma? Não quer levar isso aqui? Olha lá. Católicos e até pagãos vão ouvir o Ambrósio. Como eu disse, ele é um grande orador. Veremos. Não! Por favor, não me levem! São ordens da Interacis! Soltei ele! Ele não fez nada! Soltei ele, por favor! Não me levem! Não, claro! Soltei ele! Vai embora, mulher! Vai embora! Entendi! Vamos, irmão! Por favor, soltei ele! Sempre verá cenas assim. Vamos! É a guarda imperial de Justina. Por favor! Você é o único que não está sorrindo. Estou observando o imperador. Estou procurando ideias para o discurso que será feito em sua homenagem. Seja criativo e use a imaginação. Ser criativo é apenas outro nome para mentir. Sim. Mentiras têm muitos nomes. Falsidade, invenção, fábulas. Por isso são tão divertidas. E sempre frustrantes. É por isso que precisamos de artistas. Assim como você. Faça um discurso em minha homenagem. Eu adoro quando as pessoas deixam a sua imaginação pousar sobre mim. Consegue fazer algo assim? Você não pode entrar. Bispo Ambrósio? Eu não lembro de tê-lo convidado. Eu estou aqui para conversar sobre algo mais importante. Mais importante que um convite. E o que seria isso? Justiça. Eu conheço um homem. Um marido devotado. Pai de três filhos. Eu me lembro quando sua mulher deu a luz ao seu primeiro filho. Este homem estava no fronte, lutando por Roma. Eu me lembro também quando seu segundo filho morreu. E este homem estava no fronte, lutando por Roma. E eu me lembro quando este homem se despediu do seu filho mais velho, que foi enviado ao fronte. E morreu por Roma. Hoje, este homem está preso. Ontem, os seus homens o prenderam por não pagar impostos. E amanhã, o venderão como escravo. Esta é a lei. Ele deve impostos. É por isso que estou aqui. Porque Roma tem um débito com este homem. Um débito que pode ser pago com sua liberdade. Providencie uma solução rápida. Conheço este homem. Eu me ocuparei do caso dele. General Baltoni. Estou agradecido por sua intervenção. Desculpe-me por aborrecê-los. Imperatriz mãe? Imperador? E já que está aqui, Bispo Ambrósio, gostaria de apresentá-lo a Aurélio Agostinho, o novo orador da corte. Já ouvi falar do senhor. E eu ouvi sobre o senhor. Dizem que é um seguidor de Manis. Isso mesmo. Então, encontram-se aqui um maniqueísta, dois cristãos arianos, um pagão tradicional e um seguidor de Mitra. Sendo assim, nos perguntamos, onde está a verdade? Talvez nunca possa ser encontrada. Não, Agostinho. Não. Não é o homem que encontra a verdade. mas devem deixar que a verdade encontre o homem. Assim, cheguei a Milão e conheci o Bispo Ambrósio. Sem saber, eu fui guiado por Deus. Está vendo, Possídio? Já fui a Roma uma vez. E lá, arrisquei perder a mim mesmo. Preciso fazer o mesmo agora. Mas agora foi o Papa quem ordenou a sua ida. Para salvá-lo. Eu deveria me salvar? E deixar o meu povo morrer? Sabe, ontem vi as cegonhas migrarem. As invejei. Elas sempre sabem quando partir e para onde ir. E quanto a nós, é tão difícil saber o que Deus quer de nós. Governador. Obrigado por ter vindo. Eu conversei com os guardas das cidades. Eles estão prontos a seguir suas ordens. Eu me sinto honrado, mas creio que eles saibam melhor do que eu como defender Ipona. Talvez. Mas quem falou em defender? Estou falando em atacar. Com você no comando, os nossos soldados estão aptos para acabar com o cerco e libertar Ipona. Mas são milhares de vândalos. Números não importam. Roma sempre derrotou exércitos maiores. Agora que os vândalos acreditam que estamos prestes a nos render, uma vitória nossa sobre eles mudaria tudo. Sou o governador de toda a província. Eu poderia estar em segurança. Ao invés disso, vim para cá antes que os vândalos cheguem. E sabe por quê? Porque eu sempre acreditei que nosso contra-ataque deveria começar por Ipona. Nós acabaremos com aqueles bárbaros e salvaremos o nosso império. Pense somente em todas as honras que você receberá. Penso nos homens que perderemos. Não. Pense ante nos civis que serão salvos por sua espada. Como ele está? Sobreviveu essa noite. Com a ajuda de Deus viverá mais uma. Não com a ajuda de Deus, mas com a sua. Só estou ajudando para que não sofra muito. Quantos deles estarão aptos ao combate? Combate? Por que já não os deixa morrer? Tem razão. Talvez fosse melhor. Vejo que hoje não trouxe a sua espada. Um soldado não deve estar sempre em combate. Então não leve esses homens ao combate. Deixe-os viver. Essa é a questão. Devo deixar esses homens viverem e a cidade morrer? Ou deixá-los morrer e a cidade viver? Senhor, aqui em Ipona temos doze grupos. Por volta de cento e cinquenta homens por grupo. Mil e oitocentos soldados ao todo. Dois mil com os meus homens. Ainda não é o suficiente. Me conta os civis. Quantos podem lutar? Bem, eu diria que talvez uns cinco mil. Aliste todos. Precisamos de mais homens desse lado. Ali, ali e ali. Vamos. Onde estão todos? Quando ouviram que seu capitão estava preparando o ataque juntaram-se a eles. Estes eu quero que coloquei aqui e o outro ali. Ali. Muito bem. O cerco vândalo está colocado assim. E vamos atacar seu ponto mais fraco. Aqui. Mas esse é o ponto mais longo? Exatamente. É ali que eles não esperam ser atacados. é o melhor lugar para os pegarmos desprevenidos. De perseguidos a perseguidores. Centurião, preciso falar com você. Devolva meus feridos. Estão sob minha responsabilidade. Eles decidiram voluntariamente voltar à luta. Ordene que voltem para a Basílica. Você os ofenderia. A verdade é que você gosta de ter essas vidas à sua disposição. Eles têm o direito de serem heróis. Não, 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 não. Eu disse para ajustar as amarras primeiro, certo? Ou será que você quer tirar-lhes disso também? Esses cristãos com sua mentalidade resignada, escravocrata, estão submissos e pessimistas. Escravocrata? Olha só quem está falando. Tão apegado às coisas deste mundo que as adora como se fossem deuses. O mundo? Você nem conhece o mundo. Está sempre pendurada na roupa do bispo. Há mais vida nas roupas do bispo do que em qualquer lugar onde você já esteve. Vida? É isso que você chama de vida? Mas é claro que é vida. Você não sabe o que é vida. Você nunca viu o pôr do sol sobre um campo de batalha. Você nunca bebeu água de uma fonte no meio do deserto. Você nunca comeu uma fruta fresca depois de passar várias semanas no mar. Você não tem... Tio Agostinho, as naus do Papa chegaram. Devemos levar seus livros a bordo imediatamente. E para onde iremos? Para longe daqui. Em segurança em Roma. Não estou falando do destino dos navios. Estou falando do nosso destino. Para onde iremos? Para onde iremos? Para onde iremos? Para onde iremos? Se abandonar a cidade que Deus me confiou? Para onde iremos? Santo Agostinho Pare Versão Brasileira Estúdio Gábia, São Paulo Está pronta Agora vá Abra um caminho Abra um caminho Abra um caminho Abra um caminho Máximo Onde está indo com essa espada? Meu pai pediu para entregá-lo a Fábio, centurião E desde quando seu pai vende espadas? Não, Bispo Agostinho Ele não está vendendo É para os soldados Mais um pouco Tá, então vá Mas tome cuidado Não basta te cortar Centurião Muito bem O meu pai fez uma nova espada Tenho certeza que alguém vai poder usá-la Máximo, espere Está vendo ali? Aquela moça de costas para nós, de cabelos compridos? Continue! Eu quero que você... Sim, leve isso para ela e diga que eu sinto muito sobre as coisas que lhe disse o outro dia Continue! Lucila! Lucila! Máximo! Isso é para você Quem mandou isso? Fábio, centurião E ele disse... Isso mesmo Fica com você Tudo para mim? Sim Tudo para você Novamente Já chega Segure Ataque Estou procurando por ele Começamos a embarcar seus livros no navio do Papa Tenho que falar com o governador primeiro Ainda tem esperança de evitar um ataque? Manter viva a esperança é o dever de um bispo Tio, os bárbaros vão atacar a cidade a qualquer momento Partiremos assim que possível Quantas vezes tenho que repetir? Ah! Eu creio que esse deve ser o ponto mais fraco Valério Suspenda o alistamento dos civis Foi Fábio, foi o centurião que decidiu E não eu Se você se importa com o futuro da cidade, suspenda-o Eu me importo Por isso não vou suspendê-lo Esses homens vão ser massacrados Não Vão marchar para a glória A maior glória é lutar pela paz E não pela guerra Foi a guerra que tornou Roma grande? Não, a guerra não A virtude A virtude dos régulo Do xévolo E do xipião Exatamente Por que vocês cristãos querem mudar tudo? Mudar não Renovar Preservar o que é bom E transmitir isso aos novos cidadãos Roma é um refúgio dos bárbaros Bárbaro é o nome que damos a quem não conhecemos Não, é o nome que damos a quem conhecemos bem E nunca serão como nós E o que há de tão especial em nós? Nós somos uma muralha Defendendo a nossa cidade Deste lado existe ordem, segurança e lei Do outro lado o caos e anarquia Isto é uma muralha secular que não pode ser destruída Todas as muralhas serão destruídas cedo ou tarde Não, mas que foram construídas pelos romanos O que quer fazer, Valério? Vencer os vândalos? E se apresentar como o salvador do império romano? O novo cônsul? Talvez eu já fosse cônsul se não fosse por sua causa Não deve me repreender por ter renunciado ao mal Mal? É assim que você chama a nossa amizade Olhe para nós Agora eu sou o governador de uma simples província E você? Um simples bispo Se não fosse por você, teríamos um futuro mais glorioso Você lembra quando fomos para Milão? Milão A sede do palácio do imperador Agora seu discurso contra Ambrose é muito mais urgente Eu vou me fechar em casa e não vou pensar em outra coisa Acredito que não será possível Por quê? Acho que terá companhia Calida Mãe Eu acabei de me mudar para Milão Eu tenho que me reorganizar Mas eu sei que daremos um jeito Saia, saia Venham, 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 venham Entrem, 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 entrem Mãe Venha comigo A senhora vai dormir nesse quarto Fique à vontade E nós dois ficaremos lá em cima com a Deodato Eu vou mostrar onde colocar suas coisas Nós temos que comprar roupas novas E bonitas Nós vamos ao tribunal Vou fazer um discurso na presença do imperador Oh, não, desculpe Ele está tão cansado Ele precisa dormir Segura ele Aqui Eu vou dar um jeito nisso Ei, 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 ei Ah, Calida Que tal depois? Que tal depois? Melhor levá-lo com você Vem, pode subir Pode subir Vá Você se acostumará com a sua família de novo Por que você mentiu pra mim? Eu fiquei com vergonha Vergonha do quê? Da sua família? De mim mesmo Eu vim pra cá graças aos maniqueístas Eu temia que não se orgulhassem de mim Você tem orgulho de você? Claro Que mais eu poderia querer? Já se encontrou com o bispo Ambrósio? Sim Você o conhece? Obrigado Depois do Papa Cirício Ele é o bispo mais ouvido entre os fiéis Por que isso? Dez anos atrás ele não era nem batizado Mas ele já havia conseguido muito na vida E apenas com 30 anos Ele se tornou governador de toda a província Ele era tão amado Que quando o bispo morreu Os fiéis lhe pediram que assumisse o seu lugar E ele aceitou? Mas é claro Ele deu aos pobres tudo o que possuía E conseguiu uma nova vida Se é como diz Eu não As sagradas escrituras dizem É São todas sagradas E quando você as lê Você acredita que Deus criou o homem A sua imagem e semelhança Pode imaginar que Deus se pareça comigo? Dois braços, duas pernas Tendo que se barbear todas as manhãs? Certamente ele a faria melhor que você Mas você não escuta a si mesmo quando fala Você não consegue pensar em Deus Sem projetar a imagem de você mesmo Vá ver, Kalida Ela sofreu muito com a sua partida Tendo que se abriu muito com a sua partida O que será que ele sonha? Ele precisa do pai. Carida. Me perdoe. Me perdoe ter ido embora sem avisar. Não, não era obrigado a me avisar. Não, mas eu... Eu deveria. Sim. Você deveria. Você deveria. Você deveria. Você deveria. Deveria. Você deveria. Irmãos e irmãs, quero que prestem atenção. Irmãos e irmãs, a letra mata, mas o espírito dá vida. As palavras de Paulo têm dois significados. O primeiro é que a Bíblia não deve ser entendida no sentido literal. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso não quer dizer que, por exemplo, Deus se pareça com o homem fisicamente. Mas as palavras de Paulo tem um segundo significado. Mas as palavras de Paulo têm também um segundo significado. E se precipitam. E se precipitam com mais veemência. A mesma coisa acontece com os nossos desejos. Quando eles são proibidos pelas leis, eles se tornam ainda mais fortes. E nos lançam em direção ao mal. Em direção à morte. Mesmo neste sentido, a letra, ou melhor, a lei, mata. Mas Deus também nos deu o seu espírito. E seu espírito dá vida. O espírito guia nossos desejos. Ele nos faz amar o que é bom. Ele nos torna livres. Agostinho. Mãe. O que está fazendo aqui? Preciso falar com o Bispo Ambrósio e você virá comigo, por favor. Me deixe passar. Me deixe passar. Me deixe passar. Preciso falar com o Bispo, por favor. Com licença. Com licença. E nós também. Eu sou o orador da corte. Ah, sim. E eu sou o rei da Pérsia. Agostinho, por favor. A CIDADE NO BRASIL Agostinho Agostinho, é a nossa vez Pode entrar, o bispo vai recebê-lo Bispo Ambrosio Mas que honra Minha mãe Mônica, ela fez questão em vir comigo É um prazer conhecer a mãe do novo orador Você é católica, minha filha? Sim Dessa vez somos maioria aqui Está preparando um novo sermão? Ah, não Não, esse é o filósofo Plotino Plotino? Mas não é cristão Não, mas é um grande filósofo Há muita verdade em seu trabalho E como o evangelho diz Quem não está contra nós Está conosco Então qualquer um contra o senhor Estaria contra a verdade Quem está contra a verdade Está contra si mesmo Então este foi o motivo pelo qual Deixou o seu cargo de governador Meus motivos não são tão visíveis Quanto alguém possa pensar Não são visíveis? Ah, como a questão do espírito que falou em seu sermão Falei o que diz São Paulo em seus escritos Apenas comentei suas palavras Invisível Mas dando vida ao mesmo tempo É um homem inteligente, Ambrósio Não acha uma coisa difícil de acreditar? O amor que sente por sua esposa é visível? Eu diria que não é tão visível assim Porém Este amor gerou uma nova vida neste mundo Algo bem concreto Eu vejo que o senhor pesquisou sobre mim E não é o que você está fazendo agora? Mas merece sua notoriedade Eu tenho certeza que em seu discurso para o imperador Confirmará sua notoriedade À primeira vista, todos nós parecemos iguais Uma cabeça Dois braços Duas pernas Claro que em termos de pernas Alguns vão preferir as pernas graciosas de Blesila As pernas fortes do corajoso Baltone Mas Existe alguém entre nós Que está acima de nós Alguém semelhante a nós Assim como um diamante pode se assemelhar a uma pedra Uma águia a uma borboleta Uma estrela a chama de uma vela Nosso imperador valentiniano A ele devemos a paz do nosso império A prosperidade dos campos Os favores dos céus Devemos a ele E não a um bispo que reivindica para si o poder concedido ao imperador E somente ao imperador E não ao bispo foi dado o poder concedido para agir como mediador entre os céus e a terra Para levar o povo a salvação Para estabelecer o que é bom ou mal Para guiar o povo a salvação Assim é ao imperador e não ao bispo E não ao bispo Que devemos dirigir nossas preces Nossas petições Nossas invocações Ele é nossa fé Nosso conforto Nossa esperança Os campos As casas E todas as igrejas Também são dele Então se ele resolver Tomá-las de nós Ninguém poderá se opor Nem mesmo o bispo Ambrósio Porque quem não estiver conosco Estará contra nós Eu Você E todos nós Pertencemos a ele O discurso do seu filho ontem foi um sucesso Estou tão envergonhada Não é sua culpa Eu deveria ter sido uma mãe melhor Existe uma mãe melhor do que Deus E ainda assim Quantos dos seus filhos na terra Continuam rejeitando Mas não perca a esperança Se Agostinho fosse bonzinho Deus não teria dado a ele Uma mãe como você Adeu Dato Adeu Dato Adeu Dato Filho Adeu Dato Onde está meu filho? Aqui Pronto filho Pronto Pronto Agostinho Tenho boas notícias Venha Adivinhe só o que o imperador me pediu Um punhado de honrarias Isto não é hora para sarcasmo A imperatriz mãe tomou suas palavras ao pé da letra E ela quer que eu e você tomemos a basílica de Ambrósio Você e eu Não baltone nenhum outro oficial Eu não lhe disse? Estamos nos tornando cada vez mais influentes Que bom Mas será que Ambrósio vai nos obedecer? Mas você é a voz do imperador Não lembra mais o que você mesmo disse? O imperador é o mediador entre o céu e a terra Você disse isso e convenceu a todos Como Ambrósio poderia se opor às ordens do imperador? Hum? Vamos comemorar A nossa saúde Os manequeístas de Milão me pediram para convidá-lo para suas celebrações de amanhã à noite Eu não tenho mais nada a ver com eles Você foi manequeísta por anos? O que houve? Anos de obscuridade Eu apenas precisei ler Plotino para entender isso É um filósofo cristão? Não Sou um grande filósofo Agostinho Os manequeístas são poderosos Sua posição aqui hoje se deve em parte a eles Mesmo que não queira ser mais um deles Então finja Fingir? Fingir que Valentiniano é um bom imperador Que Baltoni é um soldado Que eu sou um maniqueísta Podemos fingir qualquer coisa, Valério Mas nem tudo pode ser fingido Cansada da festa? Estou cansada desse palácio Às vezes eu gostaria de ficar sozinha É estranho pensar em alguém como você sozinha Você acha? Onde está sua esposa? Eu não sou casado Para um homem ambicioso como é, isso é estranho para mim Então o que você faz quando está cansada do palácio? Eu saio, nem que seja por um momento Para onde vai? Para um lugar secreto Então não me diga mais nada Ou não será mais um lugar secreto Eu não lhe direi onde é Mas como é É um lugar No bosque Em frente a um lago muito especial De água cristalina De água cristalina que nasce de uma fonte natural E a água é quente Sempre quente Feche seus olhos Imagine Imagine Como seria no inverno Tomar um banho À noite Com toda Aquela neve ao seu redor Eu nunca vi a neve Ah, deveria vê-la Mas é seu lugar secreto Mas você é bom com as palavras Talvez um dia Me convença a lhe revelar onde fica Agostinho? Bispo? Em seu discurso contra mim na corte Fez bom uso de minhas palavras Foram úteis para conhecer melhor o senhor e a Plotino Bom Mas saiba que Plotino nos dá tudo Mas não o essencial E que a verdade Não é uma ideia Um conceito Ou um estado da mente Mas a verdade se encarna em uma pessoa Estamos aqui em nome do imperador Valentiniano Muito bem E eu estou aqui em nome de Jesus Cristo O filho de Deus O imperador ordena que entregue essa basílica A comunidade ariana Ordena? Ordena Em nome de qual autoridade? Da autoridade dada a ele Por quem? Por Deus Mentira! Como ousa Como você ousa Nomear Deus como sua autoridade? Vocês não acreditam nele? Não acreditam em nada? Pior ainda Estão levando ao retorno dos demônios pagãos Cãos encoleirados É o que vocês são Andam por aí latindo suas mentiras Calem-se agora E olhem dentro de vocês E perguntem-se De fato O que é a verdade? Só a verdade Poderá torná-los Verdadeiros homens Homens livres Somos forçados a relatar Sua conduta ao imperador Digam a ele Que se quiser se livrar de nós Terá que atacar a mim E não ao meu povo Vamos Agostinho Lembre-se do que eu disse Não é o homem Que encontra a verdade Mas a verdade É que encontra o homem Porque a verdade É uma pessoa É Jesus Cristo O filho de Deus E agora o que dizemos A imperatriz mãe Que deve usar a força Que mande Baltoni Seus soldados Tomar a basílica O povo não irá aceitar Ele passará ao lado De Ambrósio outra vez Não Porque você Com suas palavras Convencerá o povo E você Vai mantê-lo do nosso lado Está tudo em jogo aqui Agostinho Você está comigo Tchau 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 Está vendo como é colocado o mosaico Pedaço Por pedaço Mas é só quando cada pedaço Estiver no lugar Que poderemos ver a figura toda Deixo você em boas mãos Agostinho Tenho certeza Que terão muito O que conversar Olha, Deodato Ali está o seu par Agostinho Quero convidá-lo A ir para a minha vila Ah, seria uma honra Para mim Acredite Você tem um futuro Brilhante à sua frente Logo a sua palavra Será mais importante Em toda a corte Isso depende De muitas circunstâncias Isso mesmo Uma em particular Que você precisa ter Uma família Rica o bastante Para sustentar as suas ambições Uma família como a sua Você deve saber Que eu também tenho uma filha Em dois anos Estará na idade de se casar Casar vocês dois Seria uma boa solução Tão boa para mim Quanto para você Isso é Se você quiser Que a sua voz Continue E tão importante Na corte Espere Eu me lembro Da primeira vez Que tirei suas sandálias Você já percorreu Um longo caminho Que nós dois Percorremos juntos Mas você ainda tem Um longo caminho A percorrer É Estava esperando por você Com o adeudato Fora do palácio imperial Mesmo? Eu vi você sair E queria ir ao seu encontro Mas então Um homem elegante O parou E? E eu fui embora Fui embora? Sim Por quê? Não quero nunca ser um estorvo Para você Não quero ficar no seu caminho Nunca considerei você Um estorvo Não quero nunca ser um estorvo Para você Não quero nunca ser um estorvo Não quero nunca ser um estorvo Porque você quiser Pra você, vai ser melhor crescer com... Um dia você entenderá. Ah, ah... Ah! 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 Mãe! Adeudato! Calida! Não chore, senhor. Não chore. Calida. Calida! 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 A mulher com quem eu vivia foi embora. E meu coração afeiçoado a ela ficou ferido e sangrou por muito tempo. Ela voltou para a África e jurou que nunca mais pertenceria a outro homem. E me deixou o filho natural que tive com ela. Mas eu, infeliz como estava, não conseguiria esperar os dois anos que faltavam para receber a mulher que seria minha esposa. Então fui à procura de outra mulher. Não como esposa, claro. Mas para alimentar a fome insaciável de minha alma. A fome insaciável de minha alma. A fome insatiável de minha alma. Está atrasado. E você não perdeu tempo, Valério. Preste atenção. Terá que falar isso no seu discurso. Em nome do Imperador Valentiniano, eu ordeno que se entregue imediatamente. A Basílica será retomada antes do amanhecer. Daí a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Deus não pede ao Imperador o palácio dele, e o Imperador não deve pedir a Deus a sua casa. Se houver um Deus, diz Pambrósio, ele mora no palácio do Imperador, não em sua Basílica. Deus existe realmente, Valério. Ele pede para morar no coração de todos os homens, também no seu. Nenhuma forma de oposição será tolerada. O que acontecer será porque o Senhor quis assim. O que acontecer, Valério, será porque Deus permitiu que acontecesse. Só Deus e ninguém mais. Ordeno o ataque, General. Contra civis desarmados? Sim, desarmados. Ou então será o primeiro a dizer à Imperatriz Mãe que eles impediram os seus soldados. Armas! Ataque! 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 Eu fiz a minha parte. Agora, caio a vocês fazendo que esse massacre pareça uma vitória. Vamos embora. Eu vou ficar. Preciso recolher informações para meu discurso. Bom. Amanhã precisará de todo o seu talento. Mãe? Mãe? Eu estou aqui. Aqui. Água. Água. Traga um pouco de água. Meu Deus. Calma. Calma. Deus. Todos amamos a paz. Ninguém ama a guerra. Mas não há paz sem guerra. Se queremos fronteiras seguras, devemos nos mostrar fortes. Se queremos uma cidade segura, então, temos que ser firmes. Se nós queremos manter nossa riqueza, temos que usar a força. E é por isso que o imperador deve saber intervir com força. Todos sabem. Violência não é nada bonita. Nem é um prazer exercê-la. Mas alguém... Tem... Tem de ter... Tal incumbência. Alguém como o general Baltoni. Um homem valoroso que com sua habilidade soube proteger a todos nós. contra nossos inimigos... e dos católicos fanáticos. Assim, nosso general merece... nossa gratidão. E por ter nos defendido... contra nossos inimigos externos e internos. E também por ter dado honra... a toda Roma. e por matar... tantos inocentes. Você não está com fome? Por que não olha pra mim? Não ama seu filho? Não. Vem lá. Deixa. Tira o menino daqui. Por que voltou aqui? Por que está aqui? Porque você está aqui. O que quer de mim? Somente que seja feliz. Mas eu não sou feliz. Ouviu? Eu não sou feliz. E não quero você aqui! Você pode se livrar de mim. Mas não pode se livrar de você mesmo. Não. Lembre-se de quem você é. Eu não sou feliz. Mas as palavras de Paulo também têm um segundo significado. Pensem nos rios das montanhas. Quando eles encontram um obstáculo, eles se tornam mais fortes. Não é culpa nossa se somos feitos de matéria e de mal. Ter a coragem de viver sem a verdade, você tem essa coragem? Mas você desperdiça. Nos tornamos cada vez mais influentes. Deixe-nos ouvir sua voz. Formos! Você não acredita em nada! Estou esperando um bebê. Não quero nunca ser um estorvo para você. A verdade não é uma ideia, um conceito ou um estado da mente. A coragem de viver sem a verdade. Você tem essa coragem? Não é o homem que encontra a verdade. Mas deve deixar que a verdade encontre o homem. Eu agora o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavras não bastam para mudar um homem. Isso é um fato. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Jesus Cristo, o Filho de Deus. É uma pessoa. O Filho de Deus. Amém! A CIDADE NO BRASIL 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 Filho, eu sempre falei muito. E hoje... Hoje, pela primeira vez, eu ouvi... ouvi a voz de Deus. Eu... 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 Amém. Tarde eu te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde eu te amei. Habitavas dentro de mim e eu te procurava fora de mim. Mas chamaste com uma voz tão forte que rompeu minha surdez. Brilhaste, cintilaste e logo curaste minha cegueira. Exalaste perfume. Respirei-o suspirando por ti. E te saborei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e desejei ardentemente tua paz. Você humilhou a si mesmo. Humilhou o imperador. Meu filho. Humilhou todo o império. Saiba que está dispensado como orador do imperador. Você não é mais o orador da corte. Ninguém! Jamais ouvirá sua voz. Valério! Mur texto-envejá. Um caso é que eles usaram de perderam. Te encheri sua voz. Amém. Aranj!!!! Ah��. Asdenasiam as detalhes em? Você traiu a nossa confiança. Fez a minha e meu filho parecer ridículos perante todo o império. Não toleramos ser desprestigiados. Você não é mais bem-vindo aqui. Volte para o lugar de onde veio. Eles não tiveram sucesso em tomar a basílica. A sua conversão deu muita coragem aos fiéis daqui. A Imperatriz não vai matar todos. E agora, o que você vai fazer? Irei para a hóstia com minha mãe e meu filho. De lá embarcaremos num navio para a África. Iremos para casa. E quando chegar lá? Eu quero estudar e rezar. Viver em solidão. Não será fácil para você viver em solidão. Eu falo por experiência própria. Não sou digno de ser sacerdote. Deus lhe pedirá mais do que isso. Isto é tinta. Lembre-se de usá-la toda. Falei com o capitão. Partiremos em três dias. Eu sempre desejei ser enterrada na minha terra natal. Na África. Não devia pensar nisso agora, mãe. Você sabe que isso não importa mais. Pode me enterrar em qualquer lugar. Mesmo aqui. Só havia uma coisa que eu sempre desejei. Pela qual eu já vivi. Ver você batizado antes de eu morrer. Dê-me sua mão. Não há nenhuma razão para você ter medo. Ouça o silêncio. Nossa vida é como uma concha. frágil. Temporário. Mas dentro de nós há algo que vive que não é frágil. Não é provisório. Nós já estamos vivendo a vida eterna, meu filho. Não é provisório. Temporário. Mas dentro de nós há algo que viveu. Não é provisório. Não é provisório. Temporário. Não é provisório. Temporário. 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 A CIDADE NO BRASIL Isso. Estes são os últimos baús de livros. Somente os manuscritos da Cidade de Deus estão faltando. Encontrará todo o resto na embarcação do Papa. Eu quase terminei isso, Possídio. Deixe-me trabalhar mais um pouco nisso. Um pouco mais. Vamos, vamos. Passem por aqui. Ali, pela porta lateral. Rápido com isso. Lucila. Outro baú, Lucila. O que você quer? Me alistar também? Não, não. Eu só queria olhar para você. Pronto, já olhou. Quantos ainda faltam? A noite é o ataque. Justamente o que Roma precisa. Mais heróis mortos para adorar. Sim, lutarei por Roma. Mas viverei por você. Porque você me dá vontade de viver. E aí mais alguns na biblioteca. Recolha-os. Meu tio, desculpe. Já embarcamos com a... Cispo Agostinho é seu tio? Irmão do meu pai. Fábio. Fábio. Eu entendo seu ressentimento comigo. Mas ouça. Não sacrifique sua vida, nem a dos seus homens, para defender um império em decadência. Sou romano. E oficial do império. E é isso que eu serei até o fim dos meus dias. O homem é o que lhe ama. Andem rápido. Vamos. Você. Se você ama a terra, será da terra. Se ama a Deus, você será de Deus. Como dizem as Escrituras, somos todos deuses e filhos de Deus. Eu não sou filho de nenhum Deus. Eu sou filho de um homem que morreu quando eu era apenas uma criança. Você sabe, Lucila, quem matou o meu pai? Foi o seu tio. O grande Bispo Agostinho. Está lembrado? Sim, me lembro. Me lembro de cada detalhe. Ambrósio estava certo. Me tornei um sacerdote, mas Deus queria mais de mim. Então, eu sou bispo há alguns anos. Agora que suas confissões estão prontas, o que irá ditar nesta sala? Tenho algumas ideias em mente, mas uma em particular é urgente. Um livro para defender a igreja da acusação que está levando o império à ruína. Depois que Alarico saqueou Roma, a igreja tem sido culpada por tudo. Mas a igreja é a única que está mantendo as tradições de Roma. Nestes tempos incertos, é a única coisa que nos resta. Já escolheu o título? A cidade de Deus. Bispo, uma coisa terrível aconteceu. Oh, meu Deus. Oh, Padre Babilo. Cortaram-lhe as mãos. Por quê? Cortaram-lhe a língua também. Os donatistas fizeram isso. Os fanáticos donatistas. Há uma diferença. Eu sei a diferença. Mas quando o nome do assassino aparecer, o povo não verá nenhuma sutil diferença. Esse fato poderia desencadear uma guerra civil entre os católicos e os donatistas. Não. O que nós faremos, então? Um conselho? Claro. Você é o bispo dos donatistas e eu o bispo dos católicos. Vamos colocar nossos sacerdotes juntos para um debate em Cartago. Assim estabeleceremos quem tem razão e quem diz a verdade. A verdade. A verdade. E quando estabelecermos a verdade? Se a verdade estiver com os donatistas, nós nos tornaremos donatistas. Se a verdade estiver com os católicos, então vocês se tornarão católicos. Todos queremos a paz. Mas não há paz sem verdade. Vamos encontrá-la juntos. Seria uma disputa injusta. Ninguém pode vencer um orador como você. Eu não irei participar do debate. Você? Você não vai participar? Estou preocupado apenas com uma coisa. A verdade. Se por um acaso os católicos vencessem esse debate, eu não gostaria que ninguém suspeitasse que foi devido a minha habilidade retórica ao invés da verdade e dos argumentos. Com uma condição. O juiz deve ser neutro. e acima de suspeitas. Nós o escolheremos juntos. Hilário Domícius, viemos a Cartago porque você é o juiz mais estimado da província. Habitualmente, eu julgo questões penais, não religiosas. Eu nem sou cristão. Isso não é indispensável. Só deve estabelecer a verdade. Vocês devem ter muita confiança em vocês mesmos para colocar tudo em jogo em um debate público. Não em nós mesmos, mas na verdade. Muitas pessoas já morreram devido a esse conflito. É por isso que precisamos de você. Fábio? Meu filho, Fábio. Ele tem os mesmos olhos de meu filho, Adeodato. Bem, ele está chateando. Prometi passar o dia com ele. É minha culpa, Fábio. Minha culpa. Eu roubei seu pai de você, mas só por hoje. Você tem certeza que não quer falar hoje? Não. Você se sairá bem. Eu preferiria ouvir você hoje. Possídio, foi dentro deste tribunal que a vida começou para mim. Eu espero que não seja o lugar onde tudo vai acabar para você. Cidadãos! Cidadãos, por favor, me deixem falar. Fui chamado para emitir um julgamento sobre o vosso conflito. Ouvirei cuidadosamente os dois lados. Julgarei com imparcialidade e consciência. Eu confio que a verdade definida hoje nos ajude a encontrar a unidade. Oficialmente abro este debate e convido o bispo Donatista Sidonio a tomar a palavra. Ilustríssimo juiz, hoje falo diante dos senhores, cavalheiros, senhoras e de nosso Deus. Eu poderia falar sobre religião, pecado, traição, as escrituras, ou sobre a falsificação da história que nos separou de nossos irmãos católicos. Mas hoje eu quero falar de um homem somente. um sacerdote que tem sido o maior pecador entre todos nós, bispo Agostinho. será que eu não fiquei em silêncio por demasiado tempo? É hora de tirarmos o véu, o qual já por muito tempo esconde a verdade. o seu amado bispo, um homem que no passado defendeu pessoas de má vida e assassinos, indivíduos da mais baixa moral. Ele foi escravo de uma ambição que o levou a procurar o sucesso através da palavra. Um homem de Deus consumido por luxúria, avareza e vaidade. Um narcisismo exagerado que o levou a adorar somente a si mesmo e não a Deus. Esse debate era para ser sobre a verdade. Mas esta verdade tem sido eclipsada por um só homem. Não há pecador maior no mundo que Agostinho. O fato dele ter se tornado um sacerdote é prova que os católicos não merecem confiança. Aplausos Eu havia decidido a não tomar a palavra mas a partir do momento que me tornei o sujeito da discussão é meu direito falar. Sidonio está coberto de razão ambicioso pecador egoísta Eu fui todas essas coisas mas Deus me deu uma mãe e ela me mostrou que nada neste mundo vale nossa ambição. Deus me deu uma mulher e ela me mostrou que amar é renunciar a nós mesmos. Deus me deu um filho e o orgulho me levou a crer que ele foi criado a minha imagem então Deus o tirou de mim para me mostrar que ele foi criado a sua imagem ambicioso pecador egoísta eu fui tudo isso e ainda sou como todos nós como todos nós somos mas nenhum de nós está sozinho nunca nem quando estamos no desespero no amargor e na escuridão Deus está sempre próximo ele é mais fraterno que qualquer irmão é mais amigo que qualquer amigo mais doce que o amor é mais que o amor artistas ou transpasse de seu coração você não vem pra cama eu já vou você já tomou sua decisão eu ainda estou pensando venha Fábio diga boa noite ao seu pai boa noite pai boa noite meu pequeno venha vamos eu queria que Agostinho não o tivesse arrastado para essa história só precisa determinar a verdade eu sou um juiz é o meu dever mas também é um pai e marido não esqueça disso não esqueça disso não esqueça de se Vocês me pediram para dar um veredito sobre o seu debate. Pois bem, saibam que quando um juiz julga, também expressa um julgamento sobre si mesmo. O julgamento é bom quando sua decisão é reta, mas é mau quando sua decisão é distorcida. E assim, com grande interesse em nome da autoridade a mim conferida, proclamo vencedores do debate, os oradores católicos. A doutrina defendida por eles é a verdade. Agostinho? Levante a guarda. Levante a guarda. Certo. Ataque. Excelente. Um dia você terá que defender sua família junto a Roma e ao Império. E onde o senhor estará? Bem, eu vou ficar velho um dia. Papai! Você lembra aquele dia que andávamos juntos pela praia? Estávamos tão contentes. A mamãe também estava junto. Hilario. Eu lamento. Não lamente. Não tem motivos, Agostinho. Me dê a sua bênção. Me fale daquela cidade da qual estava escrevendo. A Cidade de Deus? É. Logo, você a conhecerá melhor que eu. Os anos se passaram. Mas eu ainda não entendo você. E nem o meu pai. Seu pai morreu defendendo a verdade. Assim como você está pronto para defender o Império. Mas o Império vai ter um fim. A verdade pela qual seu pai morreu não terminará. Não. Meu pai morreu por nada. E se o Império tiver um fim... Vocês, cristãos, serão os culpados. Porque vocês... O traíram. Os romanos estão vindo. Então, Fábio não deveria atacar. Esperaremos a frota que vem de Roma. Eu vou avisá-lo. Espere. Se Fábio tiver sucesso, também será meu sucesso. Mas se ele falhar ao chegar à frota, ele deverá resolver tudo, provando assim a todos que eu tinha razão. E que o Bispo Agostinho estava equivocado. Exato. Meu Deus. Tão longe quanto o abismo do mar, no profundo do coração do homem, há sempre tempestades, guerras. E tu, Senhor, estás adormecido. Como quando estavas no barco com os apóstolos no lago de Tiberíades. Então eu, como eles, agora grito, Senhor, Senhor, estamos prestes a afundar. Não te importa nada? Acorde, Senhor. A placa ou vendaval acalma o nosso coração como naquele dia. E pergunte-nos, por que estamos com tanto medo? Por acaso ainda não temos fé? Você não dormiu. O Senhor também não. Segurem um cavalo! Ele está carregando alguma coisa! O que são esses sacos? O que tem aí dentro? 야지! A glúa! A glúa. A glúa. A glúa. A glúa. E agora? Perdemos uma batalha, mas não uma guerra. Essa gente perdeu a cabeça, não apenas uma batalha. Então, procuraremos não perder a nossa também. Confiem em mim. Ela está ali ajoelhada desde ontem à noite. Embarque-a no navio que o Papa mandou e leve-a junto com você. Não restam esperanças nesta cidade. Se eu não voltar, você assume a cidade. Meu nome é Agostinho. Bispo de Ipona. Gostaria de falar com seu líder, Gensirico. Vá para o outro lado! Isso aí! Continui! Do outro lado! Se eu não disse, do outro lado! Suas tropas atacarão do lado oeste. Ah! O famoso bispo! Em Ipona devem estar desesperados para arriscar a vida do cidadão mais ilustre. O que você quer de mim? Nada. Eu vim apenas lhe fazer uma oferta. Mas o que poderia me interessar? A chance de se tornar um grande rei. Eu já sou um rei. Rei de um grande império. Não. É só um chefe que lidera uma pequena esquadra. Só guerreia para aumentar seus bens. O que é isso, senão banditismo? Sem lença em procurar a união entre os povos. Tudo o que lhe dera é uma pequena faixa de vilarejos vencidos. Para ser um grande rei, é preciso saber muito mais que roubar e saquear. Deve ter uma grande visão. Penivolência. Uma mão forte, que possa tanto edificar como destruir. O que quer deixar como seu legado? Ou de um rei, ou de um bandido. Faça a coisa certa. Liberte os prisioneiros. Eu fico no lugar deles. Eu fico no lugar deles. A Prize-se, a Amém. Hoje eu estou feliz por não ter morrido por Roma. Gensirico propôs um acordo de paz. Todos os cidadãos serão poupados se abaixarmos as armas e abrirmos os portões da cidade. Isso será o começo de uma nova era para Ipona. Tudo será diferente a partir de agora. Sim, mas não devemos temer. Não devemos temer nosso irmão mais próximo. E hoje os vândalos são o irmão mais próximo que Deus nos mandou. Não nos conhecemos. São homens, eu digo. Diferentes de nós, vocês dizem. Não mais diferentes do que qualquer outro homem, eu lhes digo. Eles são inimigos, vocês dizem. Se tornarão nossos amigos, eu digo. O que será de Ipona se ela cair nas mãos dos vândalos? As cidades são seus cidadãos, governador. Não seus muros. Muros são importantes mesmo. Abrir os portões de Ipona significa perder tudo. lares, posses, poder. Sim, tudo. Mas é um preço razoável pela vida. E que tipo de vida seria essa? Seria vida, Valério. Certamente mais rica do que ficarmos apegados aos nossos bens. Tenho uma proposta melhor. Recebi uma mensagem do imperador. A frota imperial chegará aqui esta noite. A frota de Genserico será destruída. Seu exército será destruído e Ipona ficará livre. Uma vez você já tentou contar com sua própria força, ao invés da força de Deus. Lembra o que aconteceu. Temos a frota imperial. Para que precisamos de seu Deus? Se esta é sua decisão, então não precisa mais de mim. Esta é a decisão que tomamos. Amanhã, ao alvorecer, os navios que o Papa mandou partirão. Quem quiser embarcar, será bem-vindo. Qualquer um que abandonar Ipona perderá tudo o que tem. Fábio? O que faz aqui? você não está pronto para ser libertado e entrar na frota imperial? Eu não preciso mais desse tipo de liberdade. O senhor já me libertou hoje. não. Deus o libertou. Eu nem sabia que ainda estava vivo. Não estou falando da liberdade de Genserico. Eu estou falando da liberdade da antiga Roma. O senhor me faz crer que poderia existir uma nova Roma, não feita de medo, de armas poderosas ou de glórias passadas. Precisamos de uma cidade fundada na esperança, na fé e até no amor pelos nossos inimigos. Deve ser uma cidade de... Uma cidade de Deus. Então... Talvez um dia eu também... Averei e agradecerei. Eu me lembro de meu pai em seu leito de morte. Perguntando ao senhor sobre aquela cidade. Bom... Hoje eu entendo o porquê. Tem mais uma coisa que eu gostaria de lhe pedir, bispo. Agora, vocês são marido e mulher. Tempos difíceis estão diante de vocês. Mas vocês serão uma luz na escuridão. Uma luz no amor. Por isso eu lhes digo. Se vocês se calarem, calem-se por amor. Se falarem, falem por amor. Se ensinarem, ensinem por amor. Se perdoarem, perdoem por amor. A raiz do amor esteja sempre em vocês. Só dessa raiz nasce o amor. Amem. E façam o que quiserem. Estou aqui hoje para... Prestar honras a seu pai. Aquela também. Todas. Vamos. Vai, vai, vai. Por quê? Por quê mandou desembarcar os livros? Para caber o maior número possível de pessoas. Incluindo o senhor. Eu não posso ir, Lucila. Sou o bispo dessa cidade. Mas eles o desprezam. O traíram. Quantas vezes eu traí o senhor. E ele continuou me amando. E eu preciso ser testemunha deste amor. Fábio, embarque no navio antes que seja tarde. Tome conta dela. Lucila. Não. Lucila. Vamos. 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 Lucila. Lucila. Acarte. 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 Navios no horizonte, senhor. Navios no horizonte. Navios vândalos ou romanos? Ainda é impossível saber. Navios vândalos ou romanos? É impossível dizer agora, senhor. Temos que esperar o amanhecer. A frota do Império foi derrotada. A frota do Império foi derrotada. Foi derrotada pelos vândalos. Destruíram tudo. A frota foi destruída. Abandone a cidade. A frota do Império foi derrotada. Na adversidade, o amor tudo suporta. Na prosperidade, se modera. No sofrimento, é forte. Nas boas obras, é alegre. Na tentação, é seguro. Na hospitalidade, generoso. Entre os verdadeiros irmãos, é agradável. Entre os falsos, paciente. Esse é o espírito dos livros sagrados. É a virtude da profecia. O mistério da salvação. A força da ciência. O fruto da fé. A riqueza dos pobres. E a vida de quem morre. O amor é tudo. O amor é tudo. O amor é tudo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL